E aí, seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biano Veteiro. E hoje, gente, estou aqui novamente com a nossa série do Nubel Pro no Ninja Legends. Bora pra partida, gente? Eu tô achando o server vazio pra mim entrar. Pra quem não sabe como fazer isso, é só ir no meu primeiro vídeo da minha série do Nubel Pro no Cyber Simulator. Pra quem é novo aqui no meu canal, a série funciona assim. Eu começo do zero no jogo, sem gastar nada de Robux. E no caso aqui do Ninja Legends, que tem trade no jogo, eu não posso fazer trade com ninguém. Eu não posso ganhar pet de ninguém, porque senão facilita demais o jogo pra mim, né, gente? E por que o Biano trapaceou? Eu fiz trade, gente, mas eu não me toquei disso. Olha os pets que eu tô usando. Eu tô com dois Mini Legends Imortal. São pets muito fortes pra alguém do meu nível. Muito fortes. Acontece, galera, que eu não percebi que eu estava usando eles. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Primeira coisa que eu vou fazer, claro, é tirar eles. Olha o tanto de pet imortal que eu tô aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é excluir todos eles aqui. Vocês podem ver que eu não tive muita vantagem com isso, porque assim que eu reparei, eu parei de clicar. Eu tava no vídeo do Dudu quando eu fui reparar que eu tava usando esses pets. Levei atraso no jogo porque eu fiquei sem pet nenhum. E antes eu tinha pet. Vocês lembram disso, né? Eu vou desativar meu trade aqui. Vai, vai, vai. Aê, boa, boa. Aê, garoto. Uh, louco. Aí sim, mano. Vamos lá, vamos lá. Aê, boa. Aí sim, Bianão. Quero ver, hein. Resultado, hein. Vai que dá. A gente consegue. Nossa. Daqui a pouco vai ficar de noite e o Bianão tá aqui ainda. Se liga. Opa, opa, opa. Tá ficando rápido o negócio aqui. Boa, boa. Aí sim, vamos lá, time. Melhor gameplay, meu irmão. O negócio aqui é louco, filho. Melhor gameplay do planeta. Vamos lá. Passarinho, passa por aqui. Dá pra mim me abaixar também. Então eu posso jogar por aqui, ó. Ah! Volta aí, gente. Eu tô aqui no server com a Aliblox SPTS. Um abraço pra você, lindinho. E obrigado pelo carinho, lindão. Beleza. Agora eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu. Pra quem acompanhou naquela live lá de Ninja Legends que nós fizemos, aonde nós aprendemos a multiplicar pets aqui no jogo. Depois disso, teve um monte de gente que fez vídeo mostrando como que faz. E eu tava ajudando o Dudu a multiplicar pets. Eu não tava dando clique, não tava farmando, não tava fazendo nada. Só tava ajudando ele a multiplicar naquela época lá. E acabou que desde aquela época eu não farmei mais. Aí eu acabei ficando com esses pets no meu inventário. E no último vídeo de Ninja Legends do Dudu, se vocês verem no canal dele lá. Eu tava com esses pets equipados. E eu nem reparei. Nem me toquei disso. E eu fui reparar isso logo depois que acabou o vídeo. Aí eu parei de clicar. Parei de fazer farm. E agora eu vim direto trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Detalhe, gente. Que agora eu tô com um milhão de chi. E eu não tenho nenhum pet. Eu preciso de pet, galera. O que eu faço da minha vida? Eu vou nos portais aqui no fundo. Vamos ver até onde que eu tenho. Eu tenho até ilha espacial. Vamos entrar nela. E eu vou ver se eu consigo comprar pet aqui nessa ilha. Porque se eu conseguir vai ajudar. 75 mil o pet aqui. Eu vou comprar uns dois petzinhos aqui só pra mim ir clicando até eu subir lá, gente. Porque eu preciso comprar pets mais fortes do que isso, né? Vamos deixar no automático aqui. Pegou um que é fraco. Um épico que também é fraco. Vou deixar eu pegar mais dois pets só. Tá bom, por enquanto. White Fenix. Beleza. O último. Chega de clicar. Deixa eu dar uma olhada aqui no que que eu tenho. Pets. Ainda tem um aqui? Vai, Fih. Vai embora. Tchau. O dragon é esse que pega 8,5. 8,5. 7, 7, 6, 7. Então eu vou equipar esse daqui. E vou equipar esse daqui. Pronto. Já não fico totalmente tão fraco assim igual eu tava, né, gente? Agora vamos vir aqui nas skills. Porque eu preciso subir. Eu preciso desbloquear as próximas ilhas. Pra poder comprar mais. Porque agora vai dar trabalho pra gente conseguir liberar essa próxima classe que a gente tem aqui. Que é a ninja. Agora a gente precisa recuperar o tempo perdido, né, gente? O ninja custa 475 trilhões. Eu tenho 179 trilhões. Tá muito longe ainda. Eu também... Na hora que eu for dar revirt, gente, eu quero mostrar um bug pra vocês sensacional. Pra quem não viu ainda no canal do Dudu, vai ver aqui. Pensa num bug legal, gente. Eu vou subir as próximas ilhas agora. Vou deixar aquele candinho aqui pra gente ir farmando. Nossa, já tá pra vender. Pera aí, que eu não vou ainda não. Na verdade, galera, eu acabei confundindo as coisas aqui. Porque no Cyber chega um ponto que eu paro de comprar os DNAs, né? Mas aqui não, gente. Aqui a gente vai comprando DNA. Então agora vai dar certo, ó. Acabei confundindo as coisas. Aqui vai demorar pra encher agora, ó. Vai demorar bem mais. É, gente. A gente fica jogando vários jogos. Aí confunde, mistura um com o outro. Fica bem doidão na cabeça. Bem perdido. Mais perdido que segue em tiroteio, né? Não. Consegui desbloquear a próxima ilha finalmente, gente. E se eu contar pra vocês que a gente vai fazer um bug aqui. Que nunca mais vamos precisar subir ilha na vida. O que vocês acham? É muita coisa. Nunca mais na vida, né? Dá pra fazer isso. Nunca mais subir ilha na vida. Só que vai ficar com o troço na tua tela ali, né? Então fica meio chato ficar com aquilo sempre na tela. Mas, gente, vai ajudar muito a farmar. Demais, demais, demais. Vixe, amarela. Agora, gente, eu já tô numa situação bem favorável pra parar de ficar subindo. Por quê, gente? Pra mim comprar a próxima classe, custa 475 trilhões, certo? Olha quanto que eu tenho ali. Tem um trilhão. Tenho quase nada. Eu gastei todos os cento e poucos que eu tinha. A minha última espada custou 48 trilhões. A próxima custa 64. Não vale mais a pena ficar comprando espada. Na verdade, acho que até o 26 trilhões aqui já tava bom. Mas tudo bem. Agora, o que eu preciso fazer é ficar clicando e vendendo pra mim conseguir fazer isso. Eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu posso ficar aqui, ó. Porque aqui nunca vai encher meu inventário se eu ficar clicando aqui. Eu posso deixar clicando automático aqui, ó. Bem em cima da linha. Que ele vai ficar clicando e vendendo. Ou então, eu posso ir lá no Morro do Xi. E assim eu tenho a oportunidade de pegar um pouco mais de Xi. Pera aí, gente. Que eu tava esquecendo de comprar pet aqui também. Aqui custa 300 mil cada vez. Então, vamos comprar uns pets e torcer pra pegar alguma coisa boa. Pera aí. Peguei um Mini Ninja. Ah, não. Ele não é o melhor. Um Mini Ninja épico. Mais um Mini Ninja. Mini Ninja épico. Nossa, ele é o segundo pior desse ovo. Um único, ô louco. Coelhinho. Coelhinho é bom. Ele é 15% de chance de pegar, de conseguir. Olha só. O coelhinho pega 13 de moeda e 12 de Xi. E os que eu tô usando são bem mais fracos. Então, eu vou desequipar esse aqui. Vou colocar um coelhinho desse. Beleza. E esse aqui pega 8,5. E o Ninja pega 6 de moeda e 12 de Xi. Pois é, gente. E agora? Eu vou continuar com o que dá mais moeda. Tá melhor. Pra mim tá melhor por enquanto. Se eu conseguisse mais 3 Mini Ninja, eu evoluía ele. Mas não tenho dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no Morro do Xi. Pra conseguir. Xi, 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 Xi. E lá no Morro do Xi, eu vou conseguir. Xi. Nossa, eu vou ficar repetindo isso toda hora. Ai, no Morro do Xi, consegui Xi. Pra no Morro do Xi pegar Xi. E o Xi, Xi. Outra coisa que eu poderia fazer. É matar o Boss. Eu tenho essas duas opções. Duas horas depois. O Zubiano conseguiu finalmente dinheiro pra dar Rebirth. O que eu vou fazer agora? Vou na última ilha que eu posso entrar. Que é a Tundra. As outras três eu ainda não desbloquei. E eu não desbloquei aquela última lá ainda também. Então, eu vou entrar nessa daqui mesmo. E o que eu vou fazer aqui, gente? Se liga. Eu vou vender aqui em cima. Tanto faz onde você vende. Pode ser lá embaixo também. Mas eu vou vender aqui. Eu tenho 624 trilhões. Tenho dinheiro de sobra pra dar Rebirth, né? Que o dinheiro pra mim comprar um Ninja é 435. Gente, agora eu vou clicar em comprar a próxima classe. E não vou fechar essa página que abriu aqui agora. Vou clicar aqui em espadas. E se liga, galera. Se liga, vamos vender. Clica, vende, clica, vende, clica, 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 vende. Clica, vende, clica, vende, clica, clica, vende. Clica, vende, clica, vende. Clica, vende, clica, vende. Clica, vende, clica, vende. Clica, vende, clica, vende. Tá, beleza. Agora vamos clicar aqui. Pra comprar todas as espadas possíveis. Comprei. Até onde será que eu comprei? Tô perdido aqui. Acho que eu comprei até aqui. Será? Vamos ver. Ah, preciso comprar umas... Umas faixas agora. Vamos comprar aqui. Beleza. Ó. Clica, vende, clica, vende, clica, clica, vende. Clica, vende, clica, vende. Clica, 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 vende. Clica, vende, 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 clica, vende. Clica, vende. Beleza. Agora vamos clicar aqui na espada Pera aí, deixa eu só testar aqui Quarenta e seis trilhões Trilhões? Quarenta e oito trilhões? Não, então eu não tô usando essa Tem que ver com qual que eu tô equipado É, aqui eu não comprei Deixa eu ver até onde que eu tô equipado Só pra gente saber Cadê a espada que eu tô equipado? Aqui, aqui, eu comprei, comprei Ah, eu tô equipado essa branca aqui, ó Três mil Agora eu vou clicar aqui, comprar todos, ó Comprei essa, essa, essa Essa, 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 essa Até aqui, ó Comprei até a Odash agora Agora eu vou clicar aqui E vou fazer a mesma coisa Deixa eu ver Eu tô equipado até Essa aura aqui, ó Essa faixa Vamos clicar aqui, comprar todas Compramos até essa Nossa, fica roxinha, ó Nem tinha reparado Mas fica roxinha Que a gente tá usando Vzinho roxo, ó Se liga Agora A gente só tem que se controlar Pra não clicar no X aqui, ó Pra não fechar E assim vai indo, gente Imagina Eu não tinha a última ilha Vocês vão precisar ter a última ilha Pra fazer isso Pra poder farmar aqui embaixo Sem precisar ficar fazendo isso Agora eu vou deixar na automática Assim, ó Clicando Primeiro, é claro Vou comprar faixas Vou comprar espadas E não vou precisar Subir até lá em cima Pra comprar a próxima classe Isso vai ser uma Maravilha Pra minha vida Gente, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe que este ano Do começo até o final Valeu, até mais E tchau E tchau